O ciclo do carbono começou há bilhões de anos com erupções vulcânicas que impulsionaram o dióxido de carbono sobre a superfície terrestre. A atmosfera primitiva do planeta foi composta principalmente por CO2, a maior parte retido nos oceanos, no solo e nos organismos vivos. Hoje, o ciclo segue um ritmo diferente. As águas superficiais têm grande capacidade de armazenamento. São alimentadas pelas trocas contínuas com a atmosfera e pela sedimentação das conchas, que fixam o carbono no calcário. O ciclo terrestre é dominado pelos movimentos dos seres vivos. Pela fermentação e respiração, liberam dióxido de carbono, enquanto a fotossíntese capta o CO2 e fixa na biomassa. Parte pode ser armazenada nos depósitos de carbono e removida do ciclo. Durante bilhões de anos, um grande volume de biomassa foi armazenado na turfa, carvão, petróleo e gás natural. A contribuição de carbono para o ciclo pode vir ainda de erupções vulcânicas, meteoritos e, principalmente, da ação do homem.